Eles trabalham num lugar onde muita gente sonha em visitar. Essa é uma fábrica de chocolates pernambucanos. Tem 22 anos de mercado. É hoje a tábua de salvação de Luana, funcionária temporária. Ela estava sem emprego há sete meses. Surgiu na comunidade um boato que aqui estava pegando gente, como todo ano. Tem muita gente aqui temporário. Eles abrem vagas e a gente aproveita a oportunidade. Aí você veio e deixou o currículo? Deixei meu currículo, fui selecionada e estou aqui. Na equipe da linha de produção, hoje, existem quase 80 funcionários. 45 são temporários. Nem todos precisam ter experiência. Aqui quando o funcionário chega com seu primeiro emprego, nós tratamos ele aqui, trabalhamos com ele e tem as pessoas devidas que vão trabalhar, ajudar eles e ensinar como deve trabalhar aqui na parte da embalagem. O que define se a fábrica contrata ou não mais temporários é o comportamento do mercado. Se as vendas crescerem, eles chamam mais gente para trabalhar. Caso contrário, permanecem só com as pessoas que já estão aqui. Outras fábricas na região metropolitana do Recife também estão com vagas disponíveis. A marca Mondeliz quer contratar 270 temporários só para o período da Páscoa. Os candidatos precisam ter acima de 18 anos, ensino médio completo e boa capacidade de comunicação. Experiência em vendas ou merchandising será um diferencial. Mande currículo para páscoa arroba infinitopromo.com.br